Eu não sei se eu me lembro todos, mas tem Comando Estelar, Flashman, Cosmic Vulcan, né? Sword Laser, Trovão de Fogo! Ah, você já sabe, não precisa nem falar, ó. Sword Laser, Trovão de Fogo! Ah, verdade. Chega a arrepiar aqui, cara. Chega a gente a sério. Bacana, bacana. Como é que eram os bastidores disso aí, cara? Vocês gravavam todo mundo juntos, vocês se empurravam, vocês gritavam na hora de dar o poder ali. Como é que era ali, cara? A gente gravava junto, tinha que ficar junto ali, né? Porque os comandos eram dados e a resposta tinha que ser uníssono. E o divertido dessa história é que o Líbero Miguel ia pra frente da bancada, ficávamos os cinco ali premidinhos, eu mais alto ficava atrás, e os baixinhos mais na frente, camarão baixinho, laranjeira baixo, e a Cristina Rodrigues também mais baixinha, e Lúcia. Então eu ficava lá atrás, e ele ficava na frente regendo, então ele dava o sinal, eu entrava. E aí os outros também pra fazer, ele fazia a mesma coisa, porque se um errasse, tinha que repetir. E virava o mistério, a gente errava, né? Claro, pra fazer o comando estelar. Ele dava pra mim e ele dizia, Flashman, Cosmic Vulcan, era tudo junto. E ele se divertia, ele fazia piada, ele tirava sarro, ele transformou aquilo numa grande diversão. Dava liberdade pra gente, brincava, tirava sarro de um, de outro, e a gente se divertia, a gente se divertia muito, e criou entre a gente uma amizade e um carinho, e assim instantaneamente nos tornamos amigos. O grupo e ele. Então quando terminou a série, nós estávamos tão entrosados, os cinco mais o Líbero, o pessoal da Velha Guarda, não, porque a gente não gravava junto. Ele gravava com eles separados. Então a gente não tinha contato. E aí, quando foi assim, o último dia que a gente gravou, todo mundo chateado, o último dia da série, era o último episódio e tal, ele nos levou pra jantar num restaurante chinês, chiquérrimo lá e tal, e foi uma noite maravilhosa. Morremos de rir, nos divertimos, e o Líbero era muito sarrista. Acho que o Líbero remoçou, sabe, com a gente. O Líbero foi uma injeção de vitalidade, juventude. E é assim, claro, que quando a gente ia dublar, acontecia de... Eu, por exemplo, com a Cristina Rodrigues, tinha uma história de... que eu achava ela meio antipática, ela me achava meio antipático, e a gente não se cruzava muito, não se picava muito. Aquela antipatia de cara que você tem, assim, que você sabe por quê? Não tem um motivo. É, não tem um motivo muito claro, nem nada. Mas tinha uma certa antipatia entre mim e ela. E é engraçado que um dia a gente voltando, a gente andava de ônibus, e eu indo pra Alamo cedo pra gravar flashman, e ela estava no ônibus. Ela veio e sentou-se do meu lado. Oi, Brita, tudo bom? Falei, oi, Cristina, como vai? Tudo bem? Ela falou assim... Eu sinto que você não vai muito com a minha cara. Eu fiquei super... Fiquei super assidado. Não, não, que isso, impressão de sua... Eu sabia de enfiar a cara. Não, que isso, Cristina. Não, eu acho que isso não vai com a minha cara. Por que será? Aí a gente mexe aqui, vê dali, pra ver... Bom, acabamos descobrindo, conversando, que toda essa certa antipatia nasceu do seguinte. Eu tenho um pé muito grande, né? Eu fico aos 43, eu sou alto, eu tenho 1,87. E ela, pequena, ficava na minha frente, sapateando nos meus dedos durante a gravação inteira. Ela ficava pisando no meu pé com salto. E eu não podia gemer, não podia gritar, e nem reclamar, porque estava gravando, né? Então, essa antipatia nasceu aí. Ela falou, então é isso, é por isso que você fica com essa cara comigo, porque eu falei, claro, você fica pisando no meu pé. Descobrimos que era isso, antipatia desapareceu, como por enquanto, e nos tornamos grandes amigos, somos amigos até hoje. É uma história curiosa essa. Então, o Flashman tem uma energia boa e divertida, porque ninguém sofreu ali. A gente adorava dublar, a gente ia pra lá felicíssimos, né? E ainda mais sabendo que ia ganhar no final do mês e pagar minhas contas. Então, eu ficava mais feliz ainda. E aí, uma vez, um fã falou pra mim, não, quando você dá aqueles comandos, nossa, você dá com tanta força, é tão real. Claro que é real, tinha que ser real, né? Não tô falando. Quando eu dou aqueles comandos, eu não tava fingindo, eu botava todo o meu desespero e talento em função de conseguir aquele trabalho e me fixar na dublagem, né? Porque não tem contrato. Você faz, acabou, acabou. Eles te chamarem bem, se não chamar, sua carreira acabou ali, né? E eu tinha que mostrar serviço. Então, eu tenho muito carinho pelos Flashman, porque foi meu primeiro trabalho e eu me empenhei bastante naquele trabalho. Então, quando eu ouço, eu me lembro da época. E eu gosto do que eu ouço. Eu gosto. Eu acho que, pra iniciante, eu não tava ruim, não. Eu me defendi bem lá, né? Tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí